Cantiga de Malazate, de Murilo Mendes Eu sou o olhar que penetra nas camadas do mundo Ando debaixo da pele e sacudo os sonhos Não desprezo nada que tenha visto Todas as coisas se gravam pra sempre na minha cachola Toco nas flores, nas almas, nos sons, nos movimentos Destelho as casas penduradas na terra Tiro os cheiros dos corpos das meninas sonhando Desloco as consciências A rua estala com os meus passos E ando nos quatro ventos da vida Consolo o herói vagabundo Glorifico o soldado vencido Não posso amar ninguém porque sou o amor Tenho me surpreendido a cumprimentar os gatos E a pedir desculpas ao mendigo Sou o espírito que assiste a criação E que bole em todas as almas que encontra Múltiplo, desarticulado, longe como o diabo Nada me fixa nos caminhos do mundo Múltiplo, desarticulado, longe como o diabo